O aeroporto é afastado da cidade O aeroporto, o aeroporto internacional dos Guararapos Olha aí, olha aí Olha aí, eu tô agora fazendo parte desse vídeo Velho, velho, velho É, lá de Januária Velho, que é de Norte de Minerais Januária Aquele carro preto, ó Vai subir aquele viabil lá Pra fazer o retorno Aí já pode ligar a seta aí pra subir Isso Vai fazer uma sua conversão ali, ó É só seguir a faixa Vai vir entrando já nela Isso Olha lá Ele vai voltar e vai pegar esses da mão também Tem um avião aí Que tá somado A terceirinha É isso É a frente Tá somado aí, que burro Que burro Olha aí Tem um avião aí É a frente E a frente A frente É a frente É a frente É, fica nessa faixa abrindo Olha aí amigão Tá em quantos minutos já? Tá em direto? É, frente, agora, retornando Mesma faixa, pega a mesma faixa Fica lá, controla o carro dentro dela O terceiro tiro pra não passar o tiro Três minutos já? Aê pessoal Você que tá acompanhando aí É assim o nosso trabalho viu Ninguém vai lhe dar essa oportunidade Você que não tem experiência Pra pegar num carro Num hotel desse não viu Só aqui no SOS Dirigir Com o método da hora Que vai lhe preparar pra deixar nesse nível Olha o velho aqui como já está Já tá aí tranquilo Já tem que terminar Já tá pronto aí pra trabalhar Tá pronto pro mercado de trabalho aí ó Tchau 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 Tchau